Música Antônio da Concessão retoma posição no lugar deputado efetivo. Antônio da Concessão Calohan, Há o segundo ano, retoma falinha posição no lugar deputado efetivo. Há o presidente do Parlamento Nacional, Fernanda Lai, anuncia o âmbito reunião plenária segundo ano. Deputado do Partido Democrático, hala o pedido retomação e hala o resenha. Calohan, Há o tempo, há o espaço que hala o serviço no retoma posição no lugar deputado efetivo. Hoje em dia, falinha, retoma o mandato. Há o deputado Se eu posso ir ao dia 12 de dezembro, eu vou ir ao dia 12 de janeiro. Eu vou ir ao dia 12 de dezembro, eu vou ir ao dia 12 de dezembro. Eu vou ir ao dia 12 de dezembro, eu vou ir ao dia 12 de dezembro, eu vou ir ao dia 12 de dezembro. Eu vou ir ao dia 12 de dezembro, eu vou ir ao dia 12 de dezembro, eu vou ir ao dia 12 de dezembro. Eu vou ir ao dia 12 de dezembro, eu vou ir ao dia 12 de dezembro.